Essa onda de igrejas queimadas não para. O incêndio da histórica Igreja Notre-Dame de Sete-Alegres, em Trois-Rivières, é mais um episódio triste que se soma a uma série de ataques a igrejas no Canadá. Desde 2021, mais de 100 igrejas foram queimadas ou vandalizadas no país, o que levanta questões sobre a motivação por trás desses incidentes. Essa onda de destruição tem causado grande preocupação nas comunidades religiosas e traz à tona debates sobre liberdade religiosa, segurança e a relação entre o passado colonial canadense e as tensões sociais atuais. Muitos desses ataques têm sido atribuídos a respostas aos abusos sofridos pelos povos indígenas em escolas residenciais administradas pela igreja, embora as motivações nem sempre sejam claras. Cada um desses atos afeta profundamente tanto a herança cultural quanto as pessoas que frequentam essas igrejas que muitas vezes representam séculos de história e espiritualidade local. Há uma preocupação crescente com a onda de ataques a igrejas em várias partes do mundo, não apenas no Canadá. Esses incidentes parecem refletir uma combinação de fatores, como tensões culturais, religiosas e políticas. Em muitos casos, as igrejas são vistas como símbolos de autoridade ou tradição, o que as torna alvos em tempos de crise social ou conflitos ideológicos. A destruição de locais de culto, como igrejas, é particularmente perturbadora porque atinge tanto o patrimônio cultural. Esses ataques são mais do que simples vandalismo. Essa tendência global de violência contra igrejas e outros símbolos religiosos pode ser vista como parte de um cenário mais amplo de intolerância em muitas sociedades, especialmente no Ocidente. Há um crescente ceticismo em relação às instituições religiosas tradicionais. Isso pode ser resultado de escândalos ou de uma crescente secularização onde a religião perde sua relevância no cotidiano de muitos. As igrejas, em particular a Igreja Católica, desempenharam um papel nessas escolas. Esse trauma histórico continua a impactar comunidades indígenas e os ataques podem ser uma forma de expressar raiva por esses eventos. As igrejas muitas vezes simbolizam valores conservadores, especialmente em questões relacionadas à moralidade, família e gênero. Além disso, em tempos de crise social, como protestos ou revoltas, igrejas podem se tornar alvos por sua associação com a autoridade. O aumento do extremismo religioso e da intolerância em várias partes do mundo também contribui para a destruição de igrejas. Grupos radicais, sejam ateístas ou pertencentes a outras religiões, podem ver a igreja como um inimigo ou uma ameaça às suas próprias crenças. Em muitos países, o crescimento do radicalismo resulta em ataques a locais de culto como parte de conflitos religiosos mais amplos. Historicamente, as igrejas representam centros de poder, tanto espiritual quanto econômico e social. Para aqueles que se sentem oprimidos ou excluídos por essas instituições, essa visão pode estar ligada tanto a ressentimentos históricos quanto à percepção de que a igreja impõe valores que não correspondem à realidade atual. Igrejas podem ser vistas como parte dessa batalha, simbolizando o que certos grupos acreditam ser um controle opressor ou uma resistência a mudanças que consideram necessárias. Essas visões extremas alimentam a ideia de que atacar esses locais é uma forma de derrubar o velho sistema para abrir espaço para algo novo. Essa combinação de fatores sociais, políticos e religiosos criam um ambiente onde igrejas e outros locais de culto se tornam alvos de ataques. Ao mesmo tempo, esses incidentes refletem divisões profundas na sociedade, expondo conflitos que vão além da religião e tocam temas como identidade, justiça e poder. O cenário atual reflete uma tensão entre duas realidades distintas. Por um lado, o reconhecimento de abusos cometidos por algumas igrejas e, por outro, um aumento preocupante contra cristãos e a fé cristã. Esses dois fatores, embora distintos, muitas vezes se entrelaçam e criam um ambiente hostil que afeta tanto a percepção pública das igrejas quanto a liberdade religiosa. Alguns dos abusos cometidos por líderes religiosos, especialmente em escândalos de grande magnitude, como os casos em escolas residenciais no Canadá, geraram um enorme ressentimento contra as instituições religiosas. Isso tem causado uma crise de confiança nas igrejas, não apenas entre os fiéis, mas também na sociedade em geral. Quando a igreja é associada a comportamentos moralmente condenáveis, muitas pessoas passam a ver as instituições religiosas com ceticismo ou até hostilidade. Ao mesmo tempo, há um crescimento global contra cristãos que vai além das críticas justificáveis a comportamentos abusivos. Este fenômeno pode ser observado tanto em sociedades seculares quanto em regiões onde o cristianismo é uma minoria. Muitas vezes se manifesta em ataques a locais de culto, vandalismo, restrições à prática da fé e até perseguições violentas. Em muitos países, especialmente no Ocidente, o avanço do secularismo e ideologias contrárias aos valores cristãos têm criado uma crescente intolerância, o que gera um ambiente de confronto. Em algumas regiões, o cristianismo é visto como uma religião associada ao colonialismo e à opressão histórica, especialmente em contextos onde a igreja esteve ligada a regimes ou ações imperialistas. Isso cria uma oposição não apenas às ideias cristãs, mas à própria existência de igrejas. Em um mundo cada vez mais polarizado, as igrejas muitas vezes se tornam alvos por suas posições conservadoras em temas morais ou sociais. Aqueles que discordam dessas posições podem ver o cristianismo como uma força que deve ser resistida ou combatida. Em muitos países, especialmente no Oriente Médio, África e partes da Ásia, cristãos são perseguidos por causa de sua fé. Essa perseguição muitas vezes ocorre em regimes autoritários ou sob grupos radicais, que veem o cristianismo como uma ameaça a seus sistemas políticos ou religiosos. Do ponto de vista bíblico, é visto como parte dos sinais dos últimos tempos. Jesus alertou que seus seguidores enfrentariam perseguição por causa de sua fé. Em João 15, 18, 19, ele disse, Essa oposição ao cristianismo não é apenas uma reação a comportamentos abusivos ou falhas da igreja, mas faz parte de uma resistência espiritual maior, onde o cristianismo e os valores do reino de Deus são percebidos como uma ameaça à ordem e às ideologias dominantes do mundo. Embora seja importante reconhecer e corrigir os abusos e erros cometidos por igrejas ou líderes religiosos, é igualmente importante distinguir entre críticas legítimas e um ódio generalizado contra o cristianismo. Diante dessa situação, muitos cristãos têm procurado responder com amor, perdão e firmeza na fé, seguindo os ensinamentos de Jesus. Em Romanos 12, 21, Paulo exorta, Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.